Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui, depois de muito tempo sem assistir um vídeo dele né, um vídeo do Felipe Neto, que são os 10 produtos mais bizarros do mercado livre. Eu vi que ele tinha postado esse vídeo, eu fiquei curioso pra poder ver, mas eu deixei pra poder assistir com vocês que eu acho que vai ser mais legal. Só que antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever e só os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. Não deixa depois também de passar lá no meu segundo canal, o primeiro link da descrição e segue meu canal de lives lá naquele sitezinho roxo, só procurar lá por Kili.br, do jeito que tá aparecendo aqui na tela, eu faço live todos os dias à noite. É sempre muito da hora, segue lá. E vamos começar em 3, 2 e 1. Olá! Olá! Olá, tudo bem, bem-vindo pra mais um vídeo! Tem plateia aqui, tem gente demais aqui dentro desse estúdio, olha quanta gente tem aqui hoje. Quantas vozes, né? Só tu não fez som. Eu fiz o ei. Fez? Faz sozinha agora. Ei, o ei. Tá animada, hein, amor? Tá animada, Bruno. Tá feliz na hora que eu fui paga, entendeu? Na próxima. Tá bom, na próxima gravação que você vai participar do vídeo das 18, porque aqui tem vídeo todo dia, 10 horas da manhã. E que horas, amor? 18 ou 6. Pô, tu sabe mesmo? Achei que tu fosse engasgar o Ninguém Liga, toda pergunta que eu faço pra ele, ele não sabe responder. Quer ver? Ó, Ninguém Liga, 18 dividido por 14. Tá vendo? Hoje aqui, gente, os 10 produtos mais errados que já foram vendidos no Mercado Livre na história desse país. Eu não sabia que você podia entrar lá e vender qualquer coisa que você quiser. O que, por sinal, dá muitas ideias. Né? Esse vídeo aqui, né? Bruno, por exemplo, a gente vai ter que controlar, porque talvez ele queira ganhar dinheiro no Mercado Livre fazendo essas coisas aqui, que vocês vão ver agora. Não pode, viu, Bruno? É errado. Por exemplo, número 10 pra vocês na tela. Um cara que tentou vender a nave invisível da Mulher Maravilha. E a foto é de um campo. Então a nave tá ali, só que ela é invisível. Nossa, velho. Você que tá julgando o cara errado. Por que que eu tô julgando errado? Porque ele pode estar vendendo a nave de verdade. Bruno, ele tá pedindo 2 milhões e 300 mil reais pela nave invisível da Mulher Maravilha. Acho que não vale. Que tá em Taguatinga, no Distrito Federal. Quando foi que a Galgador pegou a nave dela, levou até Taguatinga, Distrito Federal, e deixou estacionada lá. Se bem que agora eu tô pensando aqui. Ela pode ter ido pra Brasília combater o crime. É verdade. Não é? E esqueceu a nave lá. Porque ela é invisível. Foi embora a pé. E ela não lembrou onde ela estacionou. Ela ficou no estacionamento o tempo inteiro com aquele apitinho, fazendo... Só que não achava essa desgraça. Porque não tava funcionando, deixou lá. Aí o cara agora tá vendendo. Terceiro dono. Verdade, verdade. Tá na descrição. Já teve 3 donos a nave já. Quem são? Não sei. Ai, Cristo. 2 milhões e 300 mil reais. Pra fazer uma piadinha. Então vambora. Já se inscreve no canal se você quiser ver as próximas 9 coisas mais erradas de se vender no Mercado Livre. E sério, vocês têm que chegar até a primeira. Porque vale a pena. Sério. Bora lá. Vocês têm que chegar até o final desse vídeo. Se inscreve aqui embaixo. É só descer a tela, clicar no botãozinho de inscrever-se. E não esquece de apertar o sininho. Se você não apertar o sininho, se você não é uma coruja de verdade, confere pra ver se o seu sininho tá ativado agora. Só descer a tela. Dê se tá ativado. Se não tiver ativado, você aperta. E se inscreve. E vambora. E já deixa o like. Na 9ª posição. Temos um item que eu não sabia que existia. Porque eu não menstruo. Obrigado, senhor. Dá bem. Sério. Porque se tem um erro na Matrix, é esse negócio de menstruar. Eu não sei como é que vocês aguentam não, amor. Eu não sei como é que vocês aguentam. Pra quê, né? Cólica. Aí vocês sangram. Aí tem que usar coisa pro sangue. Aí... Não. Ruim. Pessoal, né? Imagina o Felipe de TPM. Não, ele já tem. Não, pois é. Ele só não tem a da mulher, mas ele tem a dele próprio. Só a dele. Esse vídeo aqui é o Mercado Livre. Vamos nos concentrar aqui no alvo, né? Porque se não vira um bullying comigo. Mudou o assunto do vídeo, terra. Esse item que foi vendido no Mercado Livre por 14 reais é porta absorvente. Eu amo minha irmã. Por que que alguém compraria isso? Eu não faço a menor ideia e eu nem sabia que existia porta absorvente. Como assim? Pra que que existe um porta absorvente, amor? Muito obrigado. Sua participação foi muito útil. Eu agradeço de coração. É o quê? Pra você botar na bolsa? Tipo, ah, vou levar os absorventes. Vou botar aqui nesse porta absorvente e botar na bolsa? Claro, pra não misturar com as outras coisas. Porque ele é um utensílio de higiene, né? Ah, pra ele ficar reservadinho. Mas já não tem a embalagem dele mesmo. Ah, entendi. Mas é meio bosta esse presente pra dar pra alguém, né, não? Posso te dar um porta absorvente de dois anos de namoro? Pode não. Não? Droga. Era tão barato. Número oito. Mas não era mais fácil colocar no... Usar a própria embalagem do absorvente. É um Xbox One por apenas 1.500 reais. Já tem. Só que você não tem esse aqui. É modelo de colecionador. Essa aí de série. Nossa! Ele só aceita jogo em fita cassete. VHS, no caso, né? É da Philips. Criança, pra você que não tá entendendo o que é esse aparelho, isso é um antigo vídeo cassete. Como a gente chamava na época. Você colocava uma fita VHS, que era um trambolho desse tamanho pra você assistir o filme. Eu tenho uma fita VHS da Sakura Cascaptors. Era uma coisa de louco. Isso aí é o quê? Pra pegar a vó. Vó cai nesses negócios. Porque o neto fala... Vó, eu quero um Xbox de presente! Aí a vó vai lá, entra no Mercado Livre, compra esse negócio aí, que é um vídeo cassete da Philips com o drive. Dá pro filhinho, pro netinho... 500 conto ainda. E o moleque chora. Entendeu? E ainda finge que tá jogando, pá véi. Ainda bota aí em cima do vídeo cassete um daqueles negocinho de renda que fazia com crochê, pra botar um... Na minha não tinha isso não. Ah, não? Como que não tinha, amor? Tu não tinha vídeo cassete, não? Ah, tu tem 21 anos, tu não é 22 anos. Não, não tinha vídeo cassete, mas a minha mãe não gosta de botar a toalhinha em cima das coisas. Ah, não tinha toalhinha em cima do vídeo cassete. Mas tem que ter, que é pra dar aquele... Aquela cara de casa de vó. Se não tiver crochê, não é casa de vó. Não é casa de vó. Se não tiver estátua de santo, não é casa de vó. Mas era a casa de mãe, não de vó, filho. Deixa eu ser burro. Ah, é a casa da mãe dela. Tá certo. Tá certo. Confundiu as coisas. Só em alguns, não em todos. Um ou outro. É verdade. Botava das coisas todas. Sétima posição. Agora as coisas começam a ficar erradas de verdade. Nós temos uma nota de um real sendo vendida por 20 mil reais. E o mais sensacional é que esse anúncio está ativo nesse momento. Eu juro. Olha só. Nota de um real. Eu tenho uma nota de um real. Do Mercado Livre, 20 mil reais. Ó, eu vou vender a minha. É mole o negócio desse? Mas que sacripanta, mano. Será que ele acha que alguém vai cair nisso e vai comprar de fato? É de colecionador, Felipe. Que colecionador quer que coleciona a nota de um real? Eu sou que tenha muitos reais. Mas por quê? Ah, não sei. Que ela não é fabricada mais. Tem pergunta do vendedor, ó. Deixar um KKKK antes que tirem o anúncio. Fala, amigo. Meu nome é Felipe Mascarenhas. Gostaria de saber se vem com um carro de brinde. Boa. Aí o cara respondeu. Sim, uma caminhonete. Algo mais? Abraço. Risos, risos. Tô vendo nenhuma vendida. Risos. Não esquece que esse seu produto, o banco não permite a venda de dinheiro corrente, embora a nota saiu de linha. Quase fui expulso da comunidade por isso, pois eu também vendi a nota de um real. O cachorro até começou a latir. Caraca, mano. Que coisa mais assustadora ver que esse realmente está à venda, cara. Acho que eu vou comprar. Imagina. Tá louco. E qualquer pessoa que pague 20 mil reais numa nota de um real, não merece ter 20 mil reais. Dá pro Bruno, que ele vai gastar com coisas muito mais úteis. É. Dá pra mim. Tipo... Suplemento. Compre um PC novo. Ou... Bonecas de hentai. Eu não compro mais. Claro, já tenho o suficiente. É. Você entra na guarda do Bruno, tá cheio de boneca pelada. Por que que você compra boneca pelada, Bruno? Porque era bonitinho, mas agora não tem mais espaço. Agora é suplemento mesmo. Acabou tudo. Chegamos na sexta posição e incesto também é um produto que está à venda nesse momento. que qualquer um pode ir lá comprar, que é uma caixa de fósforo usada. É isso mesmo que você... Ahn? É uma caixa de fósforo da marca Gaboard. Tem um vendido, vocês viram ali? Usada, está sendo vendida por um real e doze centavos. E eu vou comprar. Um real, Bruno! Eu quero essa caixa de fósforo. Que é essa? Porque eu vou vir aqui no vídeo e vou falar, olha aqui, gente, tem uma caixa de fósforo aqui. Ó, tem um cartão aqui terminado em... Quem é? É teu? É o teu, Alex? Ótimo. Vou comprar o cartão do Alex. Eu vou comprar o cartão do Alex. Quero os números de segurança. Obrigado, Alex. Número de segurança colocado na tela. Vem, caixa de fósforo! Confirmar a compra. Cara, eu não acredito que eu comprei. Qual o frete? Não vi o frete porque... O frete deve ser mais caro, né? Agora tem que combinar um vídeo. Que é a caixa de fósforo. Ela vai achar que é uma criança, né? Agora você combina com ele, tá, Alex? E eu quero essa caixa de fósforo que eu vou mostrar aqui, hein? Ai, adorei. Se não chegar e só ele comprar qualquer caixa de fósforo que eu vou mostrar, né? Agora começa a ficar realmente errado. Gente, não é mentira. Já tinha um comprado esse vídeo. Colocaram à venda o relógio do Osama Bin Laden. Mas não é tipo o relógio com a cara do Osama Bin Laden, o que já seria muito problemático. É o relógio que o Osama Bin Laden usava. É um Cássio F91W. E aí o anúncio era Cássio F91W. O relógio do Bin Laden com garantia de seis meses. Mas será que ele usou o relógio que tá sendo vendido? Ou é só um igual? 200 reais. Eu deveria anunciar o relógio do Felipe Neto que eu tô usando. Mas que de fato é o relógio do Felipe Neto. Mas esse vale um pouco mais de 200 reais, né, cara? Que é o da Apple. É, mas ele é teu mesmo. Não é o que você usava. E pode ir com uma cueca sua usada. Mas aí desvaloriza o produto, né, amor? Uma cueca minha usada. Quem quer comprar uma cueca minha usada? Ah, tem dias de compra. Colecionador louco. Cara, sacanagem que tiraram o anúncio. Provavelmente não pode usar o Osama Bin Laden como garoto propaganda sem pagar direito de imagem. Ele deve ter entrado na justiça, o Osama. Ele entrou na justiça. Ele deu claim no relógio. Tá usando a foto? Sou contra a crise. Só eu aí, ó. Na quarta posição. Eu tô vendo nada. Temos a incrível e histórica capa de invisibilidade do Harry Potter. Nossa. É isso mesmo que você ouviu. Isso eu já vi. A capa da invisibilidade sendo vendida no mercado livre. Essa eu nunca vi. Capa da invisibilidade exclusiva. Eu já vi o anúncio. A mesma do Harry Potter. 35 mil reais. Localização Acre. Ou seja, é real. É real. Não dá. Se a capa da invisibilidade tá em algum lugar, é no Acre, mano. E aí tem uma foto do cara segurando a capa. Tá zoando. Muito bonitinho ali segurando a capa. Capa da invisibilidade semi-nova. Possui alguns detalhes. Nada que comprometa a aparência. Afinal, trata-se de um item com mais de 328 anos. Disponíveis em duas cores diferentes. Troco por bicicleta ergométrica. Hã? Hã? Você tá vendendo uma capa de 35 mil reais. Você vai comprar uma bicicleta ergométrica, também conhecida como armário de casa? Porque toda mãe que compra uma bicicleta ergométrica, né? Na esperança de realmente começar a usar, vira lugar pra você botar a roupa em cima. Hã? Tu lembra que eu te pedi... Tô pendurando, foi cabide. Lembro. Eu comprei a capa. Você comprou essa capa da invisibilidade. Eu comprei a capa, Felipe. O Bruno comprou, gente. Eu de verdade. Meu Deus do céu. Ela é de verdade. Fica ali, fica parado. Não, eu vou sair e vou deixar você mostrar essa capa pra gente, que agora eu tô curioso. Ela é de verdade. Olha isso, Felipe! Como é possível? Solta a minha cabeça! Como isso... Meu Deus! Eu vou usar essa capa toda hora agora em você! Meu Deus! Eu vou ter graça. Claro que tem! Eu não vou mais precisar te olhar! Tá, mas aí eu não vou pagar mais de 55 mil reais. Não, pode... Eu quero o meu dinheiro de volta. Pelo amor de Deus. Em terceiro lugar de itens mais errados à venda no Mercado Livre, nós temos esse anúncio. Calcinhas usadas com o meu cheirinho e gosto. Quarenta pila. Tá, uma! Vendido! Meu Deus! Lá de Floripa, hein! Mentira! Lá de Florianópolis! Vendeu um! Né, alguma amiga tua tá usando calcinha aí pra vender no Mercado Livre. Ridículo! E pior é que assim, essa tara existe, né? Quem assiste Orange is the New Black já deve ter visto que elas montam uma organização criminosa dentro da cadeia pra vender calcinha usada. Então assim, realmente tem homens interessados nesse tipo de produto. Vê se já vendeu. Não, essa aí já foi tirada. O Mercado Livre não deixa vender calcinha usada. Só nova. Usada não pode. Usada não. E eu realmente queria conhecer... Ela vai ter o cheiro e gosto. Pra eu saber se é uma pessoa normal, entendeu? Você é um cara que vai, tipo, conversar comigo numa boa aqui, tomar um café, falar de negócio... E do nada ele tem outra hora, nunca. Você é um cara que vai ser perturbado. Vai chegar, ah, vou dar bondilha... Porque é a única forma que eu imagino um ser humano gostando de ficar cheirando calcinha. Usada! É muito horrível. Ou nova também, mas eu tenho tara de encheiro de algodão, adoro pegar a calcinha. Pessoas estranhas, cara. Eu, hein. Sejam mais normais! Chegamos no segundo lugar. Que agora o segundo lugar realmente é... Agora vai ficar bizarro. Não tem nada de engraçado, na verdade. O anúncio está disponível pra quem quiser comprar. E eu diria que, de fato, é a coisa mais errada que pode ter à venda. Porque, além de imbecil, é algo extremamente preconceituoso e absurdo. É uma camisa do orgulho hétero. Mostrando um arco-íris pingando como se fosse sangue. E um pai e uma mãe segurando um guarda-chuva que protege duas crianças. Esse arco-íris perigoso, né? Que é o que a camiseta quer mostrar. E está à venda por R$122,00. R$122,00. Muito surreal. Pra qualquer pessoa esclarecida e inteligente que veja isso, é como olhar pra uma camisa escrito Orgulho Branco. E, de repente, Branco se protegendo de negros. É literalmente isso pra uma pessoa esclarecida. Se você olha pra esse tipo de camiseta e acha normal e aceitável que isso seja vendido, comercializado, que isso seja uma liberdade de opinião, eu sugiro que você procure leitura, informação. Realmente busque mais conhecimento na sua vida pra você se livrar desse tipo de coisa nojenta. Eu vou deixar uma pergunta pro vendedor. Como é que o modelo teve coragem de... O modelo deve ser o vendedor. É. Oi, querido. Quero saber se o modelo vem junto. Sou um homem alto de 1,80m e magro com pancinha. Mas tenho um beijo muito bom. Sei que usar esse tipo de camisa é um sinal claro de homossexualidade enrustida. Então, gostaria de te tirar do armário. Um beijo gostoso. Tá na conta do Alex, né? Em primeiríssimo lugar. Primeiro lugar. Muito bom, muito bom. A coisa mais errada de todas que eu já vi vender no Mercado Livre. Essa realmente é surreal. Está um action figure de Jesus Cristo. No. Assim, o produto, ele foi pensado... Não é errado. Eles pensaram, pô, vamos criar um boneco de Jesus pra crianças. Pra criança brincar com Jesus, né? Só que assim, primeiro, você esqueceu... Não se brinca com Jesus. Ah é, desculpa. Não se brinca com Jesus. Já esqueceu da regra básica. A segunda coisa. Você não pensou o que criança faz quando brinca com boneco. Porque criança não brinca com boneco, tipo... Ah, agora eu escalei o monte e curei um cego. Não! A criança bota os bonecos pra dar porrada no outro. É isso que a criança faz com boneco. Ia ser tipo... Jesus, golpe do trovão! Então isso é tipo muito bizarro. E aí o mais sensacional são as perguntas que tem no anúncio. Porque as pessoas foram lá e deixaram perguntas. Por exemplo, se eu colocar dentro da minha caixa d'água, dá pra transformar tudo em vinho? Muito bom. Se ele quebrar, depois de três dias ele conserta sozinho? E aí o vendedor respondeu, ó. Normalmente brinquedos não se quebram, são quebrados. Assim como pessoas machucam as outras desnecessariamente. Mesmo. Nossa, um poema. Nossa, um poema. Profundo, né? Se colocar na água, ele fica em pé em cima? Ele respondeu, o vendedor respondeu. Normalmente brinquedos flutuam. Infelizmente as pessoas não. Nós também não compreendemos por que as pessoas machucam as outras desnecessariamente. Mesmo quando não estão fazendo mal a ninguém. Caraca, mano. O que que tem a ver com a pergunta? O vendedor não sabe lidar com bullying, né? Você tem que brincar junto, brother. Quando você faz esse tipo de resposta, você convida mais gente pra te zoar. Né? E o boneco de Josué queria travar umas batalhas sangrentas. Mano, muito louco. Parece o Jedi Obi-Wan Kenobi. É um Jedi, amor. É do Star Wars. Caraca, o cara respondeu. Na verdade, este boneco representa muito mais do que o Obi-Wan. Porque a pessoa que ele representa realmente tem a força. Apenas trabalhamos com objetos que possam levar as crianças a tirar as bonecas e bonecos que permeiam o universo infantil em sensualidade. Lutamos contra a pedofilia. Ih, foi pra pedofilia. Foi pra pedofilia, que tem a ver? O boneco de Jesus tá combatendo a pedofilia, amigo. Olha os seus limites aí. Calma também. Sossega o facho. E o boneco de Satanás, tem também? Não, não temos o boneco de Satanás. Desculpe não poder atendê-lo. Apenas trabalhamos com objetos que possam levar as crianças a tirar as bonecas. Ah, de novo, pedofilia. De novo, a mesma coisa. Parece um robô respondendo. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, que é tão importante. Galera, ativa o sininho. Não esquece do sininho. É muito importante você apertar o sininho e tá inscrito aqui também, tá bom? Um beijo bem grande e eu volto às 6 horas da tarde. Porque tem vídeo todo dia, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Entra aqui no canal todo dia duas vezes, tá? Beijo. Tchau. Aqui também. Todo dia, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Eu e o Felipe Neto postam vídeos nos mesmos horários. Olha isso. Ai, mano, é muito produto bizarro sendo vendido no Mercado Livre. Agora, vender um boneco de Jesus, mano. Isso ali foi incrível. Porque, tipo assim, é só um boneco, tá ligado? O problema é que é um boneco pra crianças. E crianças tá nem aí pra que boneco é. Ela vai brincar do jeito que ela quiser. Vai fazer Jesus dar porrada. Vai fazer o Jesus beijar a Barbie. Vai, não. Vai fazer tanta coisa que as crianças fazem com boneco. E eu acho que colocar o boneco de Jesus, acho que não é a melhor opção. Mas e pra você? Qual foi o produto vendido no Mercado Livre mais bizarro que apareceu nesse vídeo? Fala embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Se vocês quiserem mais vídeos assim, mais vídeos do Felipe Neto aqui no canal, deixa o like pra eu saber. E também comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista. Não deixa agora, é claro, de passar lá no meu segundo canal. Primeiro link na descrição. Então é isso. Eu espero te ver no próximo vídeo. E tchau. E aí